Pavimentação e duplicação de rodovias são algumas das obras que devem ser retomadas em todo o país. Em visita ao canteiro da BR-101 em Sergipe, nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que esses investimentos em infraestrutura vão impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico. 14 mil obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão ser retomadas, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito durante a visita às obras de duplicação da BR-101 em Sergipe. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. As obras de duplicação visitadas pelo presidente Lula ficam entre os municípios de Maruim e Laranjeiras. Os trabalhos foram retomados em janeiro, com recursos da PEC de transição. A expectativa é de que até abril, sete quilômetros da via estejam duplicados. A BR-101 é uma das principais ligações entre as capitais do Nordeste. No caso de Sergipe, por exemplo, pelo sul se chega até a Bahia, pelo norte até Alagoas. Nesse trecho de obras serão investidos 160 milhões de reais. Além de ajudar no transporte comercial, as obras concluídas vão incentivar o turismo nacional e evitar acidentes. Essa obra já devia ter concluído há muito tempo e se tivesse feito há algum tempo atrás, evitaria uma série de acidentes, mortes e também para a economia do Estado é importante. A gente vai entregar esse trecho norte de Sergipe até o final do ano e esperamos já retomar o trecho sul, porque o objetivo é entregar todos os trechos da BR-101 ainda no seu governo, que é uma obra fundamental para o desenvolvimento do Nordeste e para a segurança das pessoas.